Vamos falar dessa área que está sendo permutada, o Valdomiro fica conosco mais um pouco aí, já voltamos a explorar o Valdomiro. Matielo, é uma coisa complexa, que envolve tantas pontas, envolve prefeitura, governo do estado, multiplã, permuta de terrenos, 54 famílias, como é que vai se fazer isso aí? Olha, eu tive na reunião lá que o presidente Guerra apresentou a proposta para todos os grupos políticos do Grêmio, eu fui representando o multicampeão e eu como bom gringo, o que foi posto na mesa lá para mim, eu acho um bom negócio para o Grêmio, então eu estou dizendo o que foi posto na mesa, que é trocar uma área lá por 100 mil metros quadrados aqui do lado do CT Luiz Carvalho, a multiplã vai se responsabilizar por tirar as famílias, indenizar as famílias de cima do terreno, isso aí a gente sabe que é um perigo, é um problema, né? Tu tirar uma família já é um problema, tu imagina 54. É isso aí que eu ia dizer. Entendeu? E essas famílias, pelo que falaram lá no dia, elas estão todas catalogadas na prefeitura, né? Então não adianta entrar mais uma família lá amanhã, não. Os caras já têm um estudo daquilo ali tudo, entendeu? Os caras vão deixar um espaço para o Grêmio lá, o Grêmio vai ficar com, parece que hoje é 50 mil metros lá, vai ficar com 20, vai ficar com dois campos, pode ser dois campos oficiais, um campo oficial, um pouquinho menor, porque a dimensão do campo de futebol, tu sabe, tem a máxima e tem a mínima, né? Vai ter iluminação, a escola vai poder começar às oito da manhã e ter treino até às nove, dez horas da noite. Vai ser construída uma área lá para o Grêmio de 700, 800 metros quadrados, que vai ter refeitório, vestiário, administração, espaço para uma loja do Grêmio, espaço para um bar ou um restaurante, pago pela Multiplan, a área do lado ali ficaria com a Prefeitura e a Multiplan faria uma praça, tá? Isso tudo é no cristal. É, isso tudo é no cristal. E o Grêmio receberia 15 milhões, tá? Em dinheiro em duas parcelas. A primeira em janeiro de 2024 e a segunda em fevereiro de 2024. Então, assim, ó... O objetivo da Multiplan é que ninguém construa na frente do empreendimento que eles têm do outro lado. Não, e hoje, hoje, hoje não existe índice construtivo da Prefeitura naquela área. Tá? Então, eu estou falando assim, ó, eu pesquisei, eu fui atrás e quando o debate começou, muita gente me liga, ó, e aí, o que que tu acha? Eu, ó, eu acho a favor. Por quê? Ah, por isso, isso, isso. Isso aqui? Sim, sim, assado. Hoje eu vi, eu vi alguns grupos postando notas. Ah, mas por que o Grêmio não tem o projeto? Porque a ideia seria ampliar o CT aqui, trazer o Sub-20 pra cá, fazer alojamento, que é uma coisa que os jogadores mesmo pedem pra não ter que ir pra casa de tarde e voltar de noite e eles querem ficar ali. Daí eu vi o grupo falando assim, ah, mas por que o Grêmio não tem, então, um projeto já da área, dessa construção que vai fazer ali? Bom, peraí, cara. Eu vou gastar dinheiro com arquiteto, com uma empresa, quando eu tenho terreno. Eu não vou fazer um projeto antes. Então, não tem lógica. Ah, mas por que o Grêmio não faz a topografia da área? Bom, peraí, cara. Ah, a minuta do contrato. Não, peraí, cara. Primeiro nós temos que dizer se a gente aceita. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. O que foi colocado na mesa, pra mim, pra mim, eu acho um bom negócio. Porque aumentar aqui o CT do Grêmio e trazer o Sub-20 pra cá é o que eu acho que tem que ser. Eu penso que o profissional tem que estar coladinho no Sub-20. E eu sei que eu escuto ter histórias, por exemplo, não vou ficar falando com o irmão porque eu acho isso uma bobagem, tá, professor? Eu sei de histórias do Inter que no Inter aconteceu isso, que o Inter tinha lá o campo do Sub-20 e o cara olhava lá, o cara treinava. Entendeu? Eu acho que tem que ser isso. Por mim, o Grêmio teria que ter a cidade tricolor, onde tem o profissional, o Sub-20, as categorias de base. Só que aí nós estamos dando um outro passo. Então, o primeiro passo que foi colocado na mesa, que é trocar uma parte da área do cristal, por 100 mil metros quadrados aqui, com as famílias sendo indenizadas, com a área cercada, com a área descontaminada, pra nós podermos aumentar, eu acho um bom negócio. Agora, assim, ó... Por que o Marcelo e o Marcelo acha ruim? Não, na nossa discussão ali, eu botei meus pontos, eu disse assim, tá, mas olha só, o Grêmio tem área lá desde 1969. 1979, o que que nós ganhamos até hoje com aquela área? Ah, porque a escolinha... Não, cara, tudo bem, cara. O que eu acho, assim, que as pessoas têm que entender, que o Grêmio, o Inter e outros clubes... Cara, eu, se o Grêmio fizer um estádio lá no bairro Camacuã, eu vou continuar sendo gremista. Se o Grêmio for lá pra Assunção, pra Ponta Grossa, pra Parthenon, eu vou continuar sendo gremista. Então, é isso. Os caras se apegam nessa questão. E ele tem o direito dele, eu tenho o meu. A única coisa é isso. Ele disse, ah, mas estão dilapidando o patrimônio do Grêmio. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Entendeu? Ah, daí agora tem... A gente lê muita coisa, os caras... Ah, mas então, quem sabe o Grêmio bota uma cláusula, se construir, ganhe percentual. Gente, o negócio do Grêmio é futebol. O nosso negócio é fazer gol. É isso. Então, eu sou a favor pelo que me foi colocado lá na mesa, tá, Rek? Tá, professor Rek? O que foi colocado pra mim, eu acho que é um bom negócio pro Grêmio. O que foi colocado pra mim, eu acho que é um bom negócio pro Grêmio. Eu acho que é um bom negócio pro Grêmio. Eu acho que é um bom negócio pro Grêmio.